Bom dia, gente! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal e estamos de férias! Olha aí! A gente tá indo pra casa da vovó Silvia agora buscar ela. Tá bom dia, amor! Bom dia! Vamos fazer uma coisa pra viagem hoje. Arrumamos com calma. Não deu pra sair antes, mas vai ser legal igual. Vamos tomar um chimarrãozinho agora. Se você já entrou nesse vlog, gostou do vlog, gostou do conteúdo, já deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal. E eu pretendo fazer mais de um vlog no final de semana. Hoje é dia 8 e a gente vem embora pra casa dia 13. Então, esse vai ser o primeiro vlog da nossa viagem de férias. Paramos pra almoçar, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Calça de férias. Calça de viscose, bem molinha. Eu tô com bastante fome. Cheguei no restaurante e engoli a primeira garfada assim e não lembrei que tinha feito cirurgia. Cloí mais pertinho. Simplesmente eu esqueci. Então, fazia muito tempo. Eu entalei poucas vezes na vida assim. Durante esse tempo de bariátrica eu entalei poucas vezes. Mas, justo hoje, tava com bastante fome mesmo. Tomei muito chimarrão de manhã. E aí, mas aquele entalo forte. Quem é bariátrica e me acompanha aqui vai saber do que eu tô falando. Dá uma dor aqui assim, ó. E eu vi que ia voltar ali na mesa mesmo. Aí fui pro banheiro. Aquilo só fez assim, ó. Um pedacinho de carne voltou, graças a Deus voltou. Voltei pra mesa, tomei um guardinho d'água e respirei. E terminei o meu almoço normalmente. Não toquei o meu estômago assim de nada. Simplesmente engoli um pedaço de carne sem pensar. Esqueci da cirurgia. E essa é uma das coisas que a gente precisa aprender ao longo da bariátrica, né? Que você sempre vai precisar mastigar com calma. Isso não é amanhã, não depois, né gente? Porque tem gente aí que me contou que tem 10 anos de bariátrica e esquece e acaba entalando ainda, né? Vamos lá, vamos seguir a viagem? Vamos pesadinha. Gente, finalmente chegamos. Pensa numa viagem cansativa, longa, demorada, demorada, demorada. Fico aqui no nosso quarto. Vou gravar um tour aqui pra vocês. Essa aqui é a porta. Chega. Esse aqui é um roupeiro meio antigo, né? E aí tem o nosso banheiro aqui dentro. O lavabo muito fofo. Pensa numa casa fofinha. É muito linda. É muito casa de praia. Ao mesmo tempo tem ar-condicionado, tem frigobar. A cama é king. E a gente vai dividir o quarto com a minha sogra. Então, a gente vai colocar o colchão aqui pra minha sogra e pro Heitor. Eu, Felipe e a Chloe vamos dormir aqui. Tem TV. E olha essa vista linda. Essa é a sacada do nosso quarto. A gente tá em Penha. Eu tinha esquecido de falar. A gente tá em Penha, tá gente? Penha é litoral norte catarinense. Oiê! Oiê! Heitor! Dá tchauzinho aqui pra mãe. Oi, Chloe! Chloe! Aqui em cima! Aqui, filha! Oi! Oi, pessoal! Muito linda, acertaram no lugar, quem escolheu o lugar foi a Bruna, minha sobrinha, o pessoal O pessoal já tá lá embaixo reunido, tá? A gente pediu uma pizza e agora eu vou lá me juntar com o pessoal, dar atenção pra família, tirar essa roupa que tá morrendo de calor, beijinhos e até amanhã! Bom dia, gente! Hoje é dia 9. E tá indo na praia a pé, meu, aqui é tão bom, tudo retinho, a casa é mais linda que a outra, tá indo comprar pão, tomar café, não vou gravar muito pra vocês lá na casa, porque a família do Felipe não tá muito acostumada comigo, né? E pra deixar eles mais à vontade, então não vou gravar muito lá, mas o que eu conseguir eu vou gravar pra vocês, tá? Viemos no mercado e por incrível que pareça, aqui no litoral tá mais barato que Chapecó Sério, algumas coisinhas a diferença é muito pequena É muito mais barato do que lá Qual que é esse supermercado mesmo? Rede Coque Mas a diferença é bem grande, gente Eu achei que ia pagar uns 20 reais no quilo da melancia que me falaram Mas não é tudo isso, não Mais barato, presunto, queijo, mais barato, leite, mais barato que Chapecó Já fiz o chimarrão Tô passando o café E a gente não tem A gente não tem nenhuma programação ainda Porque amanhã aqui é longa Toma chimarrão, toma café Fica conversando bastante, então não temos pressa E as crianças, o Heitor e a Chloe ainda tão dormindo Achei que meu café tava de novo Então não temos programação ainda Mas assim que as coisas vão acontecendo Vou mostrando aqui pra vocês Finalmente chegamos na praia Coisa mais linda Gente, eu não sei o nome da praia que nós estamos Ô Bruna Como é que é o nome da praia? Armação Ia gostar Dezoito, oi, oi Dezoito pro pessoal do canal Fica aí Uau Você tá feliz, filho? Sim Muito feliz Vamos lá Vamos agarrar Vamos agarrar Hã? Não, tem que esperar o papai Hã? Vamos, oi Heitor Aqui, traz o chinelinho aqui Hã? Não, ali tá meio estranho essa água aí Espera um pouquinho Vamos mais pra cá, ó Bem parecida mesmo Tá bem calma Vamos achar um lugar pra nós sentar Então Trouxe Tá lá, ó Cabruna Gente, que coisa mais linda esse maridão E a água tá quentinha, 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 quentinha Isso é uma alegria das crianças Eu achei uma polícia muito diferente Deixa eu ver Deixa eu chamar a mulher também Ah, ela tá quebradinha, Toi Por isso que ela tá diferente Olha lá, ó A vovó com a Chloe A Bruna e o Kevin É a primeira vez do Kevin Das praias de Santa Catarina O pessoal é todo gaúcho A família do meu marido é todo gaúcho De carazinho A família da Bruna é de carazinho O Kevin é de Guaíba A dona Silvia é de Guaíba, né dona Silvia Tô filmando Tá com medo? Vamos lá que a mãe vai levar você Dá a mão, então Dá a mão Vamos Vamos ver você No campo Hã? Que? Filha, aqui tem muita, 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 muitas conchinhas Ai meu Deus Dá a mão Filho, pra cá, filho Heitor, pra cá Vai, querido É o meu celular que eu peguei Não é assim É, tá esquentando Nem tá funcionando É, o papai que é lá É Onde é que o papai vai? Vai trabalhar, né Meu amor Acabamos de voltar da praia Tô comendo pizza, gente A Chloe Tava chorando Se eu não me engano Que queria vir pra casa Tava bem cansadinha e tal Ai chegou aqui Tomou uma ducha Água gelada E agora E agora tá na piscina Ela, o Heitor e o Kevin Estão tudo na piscina E aí passou a fome Ela queria mamar Ela queria comer Ela queria de tudo Chegou aqui Melhorou Ela tava bem Enzoadinha Eles não tão acostumados Com o mar E como vocês viram aí O Felipe acabou de sair Mesmo estando de férias Ele Vendedor não Não tem férias, né Na verdade Essa empresa ligou E ele teve que sair correndo Graças a Deus Ele tá aqui no litoral E tava aqui pertinho Então Ele tá aqui Faz muita diferença pra ele Nessas horas É que a gente percebe isso Porque Se ele tivesse em Chapecó Ele não ia poder participar Dessa Dessa demonstração Então ele não ia poder participar E assim Ele foi lá E isso faz muita diferença pra ele É um dos motivos Que a gente precisa Vim aqui pro litoral, né Formine ia embora Gente, tá tão bom Formine ia embora Ficava aqui Família do Felipe É muito agradável E outra que Eu não falei pra vocês, né A gente veio com a família Cronhart, né Infelizmente O meu sogro Ficou viúvo Infelizmente O meu sogro Ficou viúvo A minha sogra Ela se separou do meu sogro Há muitos anos já E era difícil De juntar a família, né Então Dessa vez Deu assim Faltou um cunhado São quatro meninos Filhos deles Faltou um cunhado E a cunhada Mas eu tenho certeza Que ano que vem Vai E aí, filha A casa amarela Nossa, a casa amarela Mas a gente acabou de chegar Meu amor Por que você quer ir na casa amarela? Por que tem O que tem lá na casa amarela Que você gosta? Mua, tem a reg Igual essa daqui Então Vamos ficar nessa daqui Aqui tem praia Não Aqui tem praia Tem piscina Igual lá na casa amarela Mãe De novo na praia De novo na praia? Sim Depois nós vamos Tá bom Como é que é? Oi, pessoal Olha a galerinha Ai, que legal Oi, galerinha Oi, galerinha, Paula Eu vou morrer Hoje nós já estamos na praia Eu vou morrer Ih, já tá dando oi, Keitor Eu sei É? Ah, eu vou morrer Dá oi, Kevin Tomando meu chimarrãozinho Vocês darem uma olhada No visual aqui da casa Coisa mais linda Queria ter feito um tour Mas Não deu mesmo Aqui a área De festa Deixa eu achar a luz aqui Espera aí Espera aí Lá? Aqui Olha que coisa mais linda Deixa eu ligar Essa aqui também Essa é a visão daqui Gente, ó Gente, pra quem não entendeu ainda Onde a gente tá A gente tá de pereza E empenho O que que aconteceu? Acendeu? Acendeu? Olha, esse jardimzinho Que coisa mais linda E essa flor, gente Que coisa mais linda Ela vai criando Várias cascas, ó A casca verdinha E depois ela vai ficando Um dourado Cada cantinho Mais tato aqui Cada cantinho É tudo pensadinho É uma casa bem rústica Uma casa da vovó Uma casa de praia A gente não sabe dizer Olha que lindos Esses enfeites Bem de praia mesmo Churrasco Aqui tem um lavabo Olha esse macramê Que lindo Agora tá bem alta, né? O macramê Mas isso é um macramê Um macramê de cordas Blusinha de bambu Banheiro Dá pra ver Que as peças São bem antigas, olha Mas é muito lindo A tampa do banheiro Ainda é madeira Os ganchinhos Final detalhe Bem lindo Agora são seis e vinte E se não são as crianças Pra fazer a gente sair de casa A gente tava lá Tomando chimarrão Sentado sossegado E perdendo um passeio desse, né? Nossa, ter crianças É muito bom E eles fazem a gente se mexer Eles queriam caminhar na praia E a gente voltou aqui Pra esse cantinho maravilhoso Beira da praia Pessoal lá Kevin Felipe e a Chloe Só assim pra gente sair mesmo, né? Tá bem Um vento bem Ai, como é que fala? Um vento quente assim, sabe? Mas bem forte E colocaram as bandeirinhas Que não tinha antes Colocaram E eu tava dando uma olhada Pra ver se achava óculos Da minha pinhada Que ela perdeu aqui na praia Mais cedo Meu Deus Um peixe O que que você achou, Heitor? Ah, as tuas pontinhas Ô Felipe Olha lá o tamanho do rato Olha lá o rato Olha o tamanho do rato É sério Tem um rato ali na praia Um ratão Correu ali, ó Eu criei 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 Ai que lindo Que lindo Que lindo Eu criei 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 Finalmente consegui fazer a bichinha dormir, não foi fácil, hoje ela tava bem fortuna, tô aqui assistindo TV, assistindo TV com ela, dei o celular um pouquinho pra ela e pelo menos dormiu. Eu nunca vi que criança mais forte, ela queria dormir na caminha dela, pediu várias vezes pra ir pra casa, mas não teve jeito, ela aguentou assim tudo que ela pôde. Fiquei aqui, fiquei, fiquei, agora capotou, que coisa mais linda. Finalizar esse vlog do dia 9, do dia 9 barra dia 8, né? Porque o dia 8 ficou bem curtinho, praticamente a gente só viajou, não tinha muita coisa pra mostrar pra vocês. E agora eu vou descer e vou jantar com o pessoal, ficar lá com a família, que a Cle dormiu. E até amanhã, se tu acompanhou esse vídeo até agora, não deixa de deixar o seu joinha. Se você gostou da família e gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Beijinho, até amanhã. Tchau. 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 O que é isso?